No dia seguinte, Roberta está pronta para sair. Roberta reclama com Renata por ter beijado Diego, que era seu pretendente. Renata diz que não gosta de Diego e pede que Roberta pare de reclamar. Gonçalo recebe uma mensagem de Matias, onde ele diz que voltará para o país. Matias está em Madrid, na Espanha, e visita o túmulo da mãe. Diz que faz um ano que ela se foi, e não foi fácil viver sem ela. Mas pensou, e vai voltar para a capital. Gonçalo pergunta a Eulália onde estão todos. Eulália diz que Roberta saiu. Fina está no quarto, e Renata ainda não voltou das aulas de montaria. Gonçalo pede que ela avise Josefina para esperá-lo para o café da manhã, porque tem uma notícia. Gonçalo avisa Renata que Matias vai voltar. Renata fica feliz, abraça o pai, cheia de alegria. Renata se lembra de quando estava brincando com Roberta. Gonçalo pediu que Matias desse às meninas umas pulseiras que tinha comprado. Renata comemora com o pai. Roberta beija Rafael com muita paixão e diz que morria de vontade de estar com ele. Rafael diz que não quer esperar nenhum momento mais. Ele faz uma surpresa. Diz a bonita para fechar os olhos e a pede em casamento. Roberta fica surpresa de princípio, mas muito feliz. Gonçalo diz a Josefina que Matias finalmente voltará para casa e terá ele ali após quinze anos. Ela comemora e diz que tomara que Matias lhe aceite como uma mãe. Gonçalo diz a Josefina que Matias não precisa de uma mãe, mas sim uma amiga como ela. Ela diz que vai se encarregar de tudo e está perfeito para quando o moço chegar. Gonçalo sai. Josefina fica furiosa. Roberta pergunta a Rafael se o ama tanto. Ele diz que demonstrou e por ela daria a vida. Ela se emociona e diz que ninguém nunca fez o que ele está fazendo por ela. Rafael pede que ela aceite ir com ele para a fazenda, pois irá amar os vinhedos. Roberta aceita se casar com Rafael e o abraça. Renata chega às empresas Monterrubio e avisa a Adriana que Matias voltará para a cidade. A Adriana fica feliz. Renata diz a amiga que seguramente Matias deve odiar ela, Roberta e sua mãe. A Adriana diz que Matias se sentiu desprezado quando Gonçalo adotou elas. Renata diz que ela e Roberta não têm culpa. A Adriana diz que tem certeza que quando Matias vê como elas estão, o ódio que ele sente vai desaparecer. Em Barcelona, Jerônimo treina esgrima com seus companheiros e é muito bom no esporte. Rafael liga para o irmão e diz que está muito feliz e irá se casar com a mulher mais maravilhosa do mundo. Josefina pergunta a Roberta que anel é aquele. Roberta diz que Rafael lhe deu e lhe propôs casamento e vai aceitar. Josefina diz, só sobre o meu cadáver que você se casa com esse morto de fome. Você me ouviu? Sobre o meu cadáver. Jerônimo fica sem entender ao saber do casamento de Rafael. Rafael pede que o irmão venha pedir a mão de sua noiva para formalizar seu compromisso. Jerônimo fica surpreso. Rafael convida o irmão para vir na semana que vem para o seu casamento. Jerônimo aceita. Roberta diz à mãe que Rafael não é nenhum morto de fome. Josefina diz que não é por Rafael ter vinhedos que dará para ela uma vida boa. Roberto diz que os vinhedos de Rafael são muito grandes e ele tem uma fazenda linda, um grande futuro e fez tudo por ela. Josefina manipula a filha. A bruxa acredita que Rafael quer ficar com Roberta por causa do dinheiro de Gonçalo. Roberta diz que não vai renunciar ao Rafael. Roberta diz à mãe que ninguém tinha feito o que Rafael fez por ela. Ou faz. Josefina debocha da filha e ri dela. Josefina diz a Roberta que se ela se casar com esse Zé Ninguém, as portas daquela casa e da herança do Gonçalo estarão fechadas para ela. Roberta pede que a mãe não lhe ameace com coisas que não fará, pois jamais lhe deixará na rua. Josefina pede que ela não lhe ponha a prova. Adriana diz a Renata que em alguns dias o amor da vida dela chegará ao México e ela será correspondida totalmente. Renata está entusiasmada com a chegada de Matias. Gonçalo diz a Honório que Constança disse que Matias voltaria. Honório diz a Gonçalo que se alegra que Matias tenha excedido a proposta da vice-presidência antes dele oferecer a Renata. Gonçalo diz que Matias merece por ser seu filho, mesmo sabendo do potencial de Renata. Gonçalo vai comprar um carro para Matias. Antônio conversa com uma pessoa. Matias manda um e-mail para os amigos, dizendo que seus contatos são os mesmos, mas vai enviar seu endereço da casa do México, caso alguém queira vê-lo. Ele arruma suas coisas. Matias vê uma foto onde está com seus pais. Constança dá bom dia para Josefina e diz que imagina que ela deve estar feliz pela volta de Matias. Josefina pergunta o que ela faz ali. Constança diz que trouxe uma coleção de carrinhos de Matias para levar lá para o quarto dele. Josefina diz que Matias já é um homem feito e decorar o quarto dele é muito infantil. Constança insiste e diz a Josefina que se ela quer continuar em paz e se dar bem com Matias, é melhor não intervir onde não deve. Josefina diz a Constança que os conselhos se pedem e nunca pediu nada para ela. Constança diz que se arrepende de ter abrido as portas da sua família e da sua empresa para ela e se sente culpada por Gonçalo ter conhecido ela e se casado com ela. Josefina diz que diga o que ela disser, Gonçalo foi muito feliz com ela e suas filhas, pois se não fosse assim, não teriam 15 anos de casados. Constança reconhece que as filhas dela fizeram Gonçalo muito feliz, mas ela não. Josefina diz que pelo menos teve filhas e ela, por mais que tenha tentado ser mãe, a vida não abençoou com a maternidade. Constança fica triste. Jerônimo vê a foto da mãe e diz que Rafael irá se casar e está muito contente e espera que com o casamento Rafael melhore ainda mais e quer que ele seja feliz com a noiva. Antônio visita Regina e diz que deseja estar ao lado dela. Regina chama ele para irem ao seu escritório. Antônio dá um presente para Regina. Ela diz que é lindo, mas não pode aceitar dele, mas que donativos para o centro. Ele insiste. Ela diz que não pode aceitar isso de um amigo. Jerônimo liga para Matias, seu aluno. Matias diz que esteve adiantando essa viagem por muito tempo, mas vai ir ao México para ver o que acontece. Matias pergunta ao professor quando irá para o México. Ele diz que semana que vem irá viajar para pedir a mão da noiva do seu irmão. Regina diz a Antônio que na sua vida não há espaço para o amor. Ele diz que não é difícil encontrar a felicidade quando querem. Regina diz que já aceitou que a felicidade não é para ela. Antônio diz que se alguém merece ser feliz, é ela, mas ela não se dá a oportunidade. Regina diz que não tem direito de ser feliz quando não sabe como está sua filha. Antônio diz que ela não tem por que parar de procurar a menina, Regina. Ele diz que quer dar de presente uma ilusão na vida dela. Jerônimo se encontra com sua namorada. Eles se beijam e começam a se envolver. Ele pede que ela viaje com ele ao México semana que vem, pois Rafael irá se casar. Ela diz que adoraria ir, mas tem provas ali. Glória sente uma dor no ventre por estar supostamente grávida. Ela se preocupa. Serena elogia o anel que Roberta ganhou de Rafael. Roberta diz que não sabe quando vai se casar e tem medo de Rafael cumprir com as ameaças e não sabe o que vai fazer. Ela não quer perder os privilégios daquela casa. Roberto diz que Rafael lhe faz sentir muito importante e feliz. Selena fica feliz pela amiga. Roberta diz que não sabe se conseguirá viver entre camponeses e plantações. Selena diz que dizem que o amor pode tudo. Roberta diz que não está segura do que sente por Rafael. Glória é levada para o hospital. Regina diz a Inês que Antônio tem razão e sente que não merece a sua felicidade e se sente culpada de não ter sua filha. Inês diz a Regina que ela não tem culpa pela filha dela ter sumido. Regina diz que sua filha sumiu porque não soube cuidar dela. Regina diz que não sabe como deixar de sentir essa culpa. Inês diz a Regina que se ela não se perdoar será difícil viver e sorrir novamente. A enfermeira chama Jerônimo. Rafael chega à empresa. Renata abraça o amigo. Gonçalo vê os dois se abraçando e pede uma explicação. Jerônimo pergunta a Glória como se sente. Ela diz que está enjoada. Jerônimo diz à Glória que o dispositivo que ela trazia dentro deu problema e por isso ela teve esse sangramento lá embaixo. Jerônimo pergunta até quando ela pensava em dizê-lo que não estava planejando ter um filho com ele. Ele diz que agora entende porque ela rejeitou sua proposta de casamento. Ela chora e diz que mentiu porque pensava que ele não iria entendê-la. Jerônimo diz à Glória que o melhor que podem fazer é terminarem. Ele termina com ela. Rafael diz a Gonçalo que respeita ele e toda a família dele. Gonçalo cumprimenta o rapaz. Rafael diz que estará sempre agradecido a ele e logo dará uma grande surpresa. Renata ri. Rafael diz que ama os Monterrúbios como se fossem sua família. Glória diz a Jerônimo que o ama e só escondeu que estava se cuidando para não feri-lo. Jerônimo diz que teria entendido que não estava nos planos dela engravidar, mas não merecia uma mentira. Ela diz que essa não era sua intenção e só queria seguir com sua faculdade e vê-lo feliz. Ela pede outra oportunidade, mas ele nega. A morena chora. Rafael diz a Renata que veio ao México assinar uns papéis, mas em alguns dias dirá para ela algo que está queimando por dentro. Rafael pergunta a Renata se o pai dela o aceitaria como Jerônimo. Renata brinca e pensa que ele se refere a ela. Rafael pergunta se está à altura dos Monterrúbios. Ela diz que sim, e Gonçalo gosta muito dele e sabe das qualidades que ele tem. Josefina se encontra com um advogado. Ela fala que o filho do seu marido voltará ao México e se preocupa pelo futuro das suas filhas. Ela pede o apoio incondicional dele, pois ele sabe os movimentos legais financeiros do seu marido. Ela quer ficar alerta a todos os movimentos e pede que o advogado informe para ela todos os movimentos financeiros do seu marido. O advogado aceita ajudar a velha. Renata leva um caputino para o pai. Gonçalo pergunta a Renata se há algo entre ela e Rafael. Renata diz que eles só são bons amigos e nada mais. Gonçalo acredita. Renata diz ao pai que ele é um bom homem e tem um coração tão bom que não guarda decepções. Mas Rafael e ela só são amigos. Renata acha que seu defeito é demonstrar carinho demais para todas as pessoas que gosta. Ela se diverte com o pai. Gonçalo diz a Renata que aconteça o que acontecer. Pede que ela nunca mude a forma de ser, pois ama ela do jeito que ela é. Ele abraça a mocinha. Em Rota do Vinho, na Baixa Califórnia, é a Fazenda dos Linhares, onde acontece cultivo de uvas. Na cidade, mora Álvaro, um médico ambicioso. Ele visita as plantações das suas terras. Augusto encontra o companheiro. Augusto diz que Rafael fez um trabalho perfeito ali. Álvaro diz que Rafael chegará muito longe. Augusto diz que quer a colheita de Rafael para ele. Álvaro diz que para Rafael é muito importante o reconhecimento de uma empresa com o prestígio da Casa Vinhedos. Augusto diz que ninguém pagará para Rafael melhor que ele. Álvaro diz a Augusto que quando Rafael chegar, irá convencê-lo a vender as terras para ele. Augusto ameaça Álvaro. Álvaro pede que ele não o ameace, pois não é nenhum empregado dele, mas sim o médico dali. E outra é que sabe o quão importante é esse negócio. Rafael telefona para Roberto e diz que não foi muito bem na Casa Vinhedos e queriam lhe dar muito pouco dinheiro e não cedeu. Por isso, eles vão ajustar o contrato e irá assinar semana que vem. Roberta diz que vai esperar o tempo que for necessário e não tem pressa. Rafael diz a Roberta que falou com seu irmão da Espanha e ele vai vir pedir a mão dela para ele. Ela fica chocada. Rafael diz a Roberta que a ama. Matias se pergunta se será uma boa decisão. Voltará ao México e se ficará frente a frente com Josefina outra vez. Ele se lembra de quando era criança e Jose o maltratou quando acertou a bola sem querer na cabeça dela e ela pediu para ele viver com a mãe e deixá-la em paz. Matias diz que as pessoas não mudam e não irá renunciar ao carinho do seu pai, nem por Josefina, nem por ninguém.